Música 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 Essa é nós, agora, nós precisamos de ti. Você não é um mestre, vai ser alas aqui. Onde está o seu corpo? Eu sou um senhor! Não me desafie! Força das forças! Na treva! No limbo! Se protejam e me guardem com o seu poder! Pare! Pare! Jamais perturbe uma guardiã minha! Verás com certeza o seu castigo! Mentira! Trinco! Mentira! E a mais brilhante mentiroso! Desplaste-se! Olhe nos meus olhos! Olhe nos meus olhos! Olhe nos meus olhos! Olhe! 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 Tchau!